Uma das polícias, uma ação das polícias civil e militar, resultou na prisão de um trio suspeito de integrar uma organização criminosa em Simonese. Acabei de falar de Simonese aqui, Tomás. Três homicídios em cinco dias. Também foi registrada uma apreensão de entorpecentes, artefatos explosivos e outros materiais. É, você vai contar desse caso pra gente aí. Tomás, também um calibre .38, também crack, maconha, cocaína, balança de precisão, tudo isso nessa operação que aconteceu e culminou também na prisão de três suspeitos de integrar essa organização criminosa, apreendendo drogas, armas, dinheiro também. Todo esse aparato acontece desde o primeiro dia desse mês de março para poder desarticular e descobrir quem é o cabeça dessa organização criminosa que vem assustando e assolando a população lá de Simonese. Portanto, nós começamos a falar desde o primeiro dia dessas operações e também há três meses onde a incidência criminal na região aumentou assustadoramente, o que faz aquela sensação de segurança para o povo e também aquele clima de terror na região. Portanto, três pessoas presas e essas operações ainda continuarão ao longo da próxima semana, justamente para poder desarticular e encontrar o possível chefe dessa organização criminosa, Niko. Então, no começo, quando eu falei aqui do terceiro homicídio em cinco dias, que eu falei da manifestação das forças de segurança, isso já está acontecendo então, a atuação das forças de segurança aí na região de Simonese. Obrigado, Roberto Almas, por sua informação.